Eu vou ensinar que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Vamos Aquí nos dizemos a rebata do Padre delísimo Pero agradecemos a todos que nos han sentido todo ¿Y qué modificamos? Desfichando Desfichando E que cante a música do Espírito Santo. Todas, cheguen ao Reino dos Cielos, á casa do nosso Padre, este con vosotros, levantemos o coração, demos graças ao Senhor, nosso Deus. En verdade é justo e necessário, é nosso dever. Este é o sacramento de nossa fé. Acordate, Senhor, da tua Igreja distribuída por toda a terra, e com o Papa Francisco e com o nosso Bispo Carlos, e todos os pastores que cuidam do teu povo, levam a sua perfeição por a caridade. Acordate também, Senhor, de nossos irmãos, que dormiram na esperança da Resurrecção, de todos os que foram mortos em tua misericórdia, admitidos a contemplar a luz de tua luz. Ten misericórdia de todos nós, e assim como a Maria, a Virgem e a Mãe de Deus, seu Esposo, Santo José, os apóstolos e quantos viveram em tua amistade. A través dos tempos, merezcamos por teu Hijo, Jesus Cristo, compartilhar a vida eterna e cantar tuas balanças. Amém? Obrigado.